Olá, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma coleção muito legal. O nome da coleção é Gildo, então são vários títulos. Esse é o primeiro título da série. Esse livro foi premiado pela revista Crescer e também ganhou o prêmio Jabuti de melhor ilustração infantil. Então, as ilustrações dele são muito bonitas. Além de que esse primeiro título é todo em caixa alta, com frases curtas, o que facilita para crianças que estão aprendendo a ler. Os demais títulos da série não são iguais, porque a ideia é que cada um deles vai chamar a atenção de uma faixa etária diferente. Geralmente, estes livros aqui, então, são para uma leitura compartilhada, ou seja, que tu pode ler para crianças a partir de dois anos, e a leitura independente é a partir dos seis anos. Por que as histórias do Gildo são tão legais e tão interessantes? A criançada adora porque os temas presentes nesses livros são situações corriqueiras aí da infância de toda a criançada. Então, elas acabam se identificando, rindo e se divertindo com as aventuras desse elefantinho.